Olá, meus pequenos e grandes jogadores! No vídeo de hoje teremos dois jogos distintos, mas que utilizam o mesmo tabuleiro circular. Vem cá jogar! Eu sou a Ká, e antes de mostrar os dois jogos, quero falar um pouquinho sobre o prêmio Ludopedia. A Ludopedia é o maior portal de board games aqui do Brasil, e eu tenho a alegria de informar que o meu canal Vem Cá Jogar está concorrendo na categoria Mídia Audiovisual. Vou deixar o link na descrição, e para votar é preciso ter um perfil lá na Ludopedia. Seu voto é muito importante para mim, então agradeço se você puder gastar uns minutinhos votando no canal Vem Cá Jogar. Mas só se você quiser, é claro! E agora vamos falar dos jogos. O primeiro é o Azukawa. Ele é de origem chinesa, é considerado uma versão mais simplificada do famoso jogo Go, mas deve ser tão antigo quanto ele. E na sequência vamos conhecer Shiguaki, ou Water Mellow Chess, que apesar de ter o xadrez no nome, não há nenhuma semelhança entre eles. E agora, mostrando como se joga! O tabuleiro é circular com 21 intersecções. Para fazer meu tabuleiro, utilizei a cortadora laser do Fab Lab para cortar o acrílico e também fazer as gravações. Adorei o resultado! Para cada jogador, modelei 20 cubinhos com massa de biscuit. O tabuleiro inicia vazio. Cada jogador escolhe uma cor. As jogadas são alternadas e, na sua vez, o jogador deve colocar uma de suas peças em uma das intersecções que estiverem vazias. Como esse jogo é bem antigo, eu encontrei algumas variantes da regra. Vou apresentar aquela que achei mais coerente. As peças são capturadas quando ficam sem liberdade, ou seja, ficam completamente cercadas pelas peças do adversário. Neste exemplo aqui, ao colocar o laranja, o roxo ficou totalmente cercado. Neste momento, ele é capturado. A captura pode ocorrer com apenas uma peça ou com várias. Por exemplo, aqui, quando eu coloquei este laranja, essas duas peças roxas ficaram cercadas por peças laranjas e são capturadas. Você pode se defender de uma captura se colocar a sua peça na intersecção, que seria o local de sua captura. Por exemplo, nesta situação, se o roxo colocar a peça aqui, onde seria feita a sua captura, ele se protege e, apesar de estar cercado, ele não é capturado. O jogo termina quando não há mais nenhuma intersecção vazia, ou quando acabam as peças dos jogadores, ou seja, neste jogo teremos no máximo 20 rodadas. Ganhe o jogador que tiver capturado mais peças do adversário. Neste exemplo, o laranja capturou 5 peças roxas e o roxo capturou apenas 3 peças laranja. Então, o laranja é o vencedor. Para que fique mais claro, vou mostrar agora algumas jogadas iniciais. O laranja inicia, desde o roxo, sempre colocando uma peça nas intersecções. O roxo aqui vai ser capturado, então, ele se protege. O roxo, ao colocar essa peça, cercou essas duas peças do laranja e faz a captura. E é dessa forma que o jogo continua até o tabuleiro ficar totalmente preenchido, ou até que os jogadores terminem com todas as suas peças. Vamos agora para o segundo jogo, Shiguaki, ou Watermelon. Utilizaremos o mesmo tabuleiro e apenas 6 peças para cada jogador. Todas as peças iniciam no tabuleiro, com a seguinte disposição, ocupando as 4 casas e as 2 laterais que estiverem mais próximas de cada um dos jogadores. As jogadas são alternadas e, na sua vez, o jogador deve movimentar e mantem suas peças através da linha de conexão até uma casa de intersecção adjacente que esteja vazia. Ou seja, caminhar através das linhas do tabuleiro. O objetivo deste jogo é capturar 4 das 6 peças do adversário. E a captura ocorre quando uma peça é completamente cercada pelas peças do adversário. Por exemplo, o roxo se movimenta até aqui e captura o laranja. A peça capturada é removida do tabuleiro. Vamos ver algumas jogadas iniciais de Shiguaki. O laranja inicia... O roxo é capturado. E, dessa forma, o jogo se desenvolve até que um dos jogadores consiga capturar 4 peças do seu adversário. Espero que tenham gostado dos dois jogos, que façam o tabuleiro e desfrutem de boas partidas. Não se esqueçam de votar no meu canal, lá no Dolpid. Eu vou deixar o link na descrição. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e obrigada por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!